O Grêmio acerta a saída de um jogador para o futebol espanhol, é sobre isso que a gente fala hoje aqui no Portal do Gremista, te trazendo todos os detalhes e convidando você a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Bom pessoal, a gente te fala agora sobre um jogador do Grêmio que está deixando o clube irrumando a Espanha. A gente está falando para você do Fabrício, atacante que jogou anteriormente no Brasil de Pelotas, estava no Grêmio 23 anos e é um jogador que estava emprestado ao Celta de Vigo, do Eduardo Cudê. Fez uma temporada por lá, foi entrevistado pela gente inclusive aqui no Portal do Gremista e nessa entrevista o Fabrício foi perguntado sobre o desejo dele de prosseguir no Grêmio ou ir para a Europa novamente, ele disse que era um desejo dele ir para a Europa. Então no retorno dele ele foi avaliado pela comissão técnica, pelo Roger Machado até mesmo pela base, pelo time de transição tricolor e o melhor caminho a ser seguido pelo Grêmio, pelo atleta, foi em comum acordo um retorno à Espanha. Então o Grêmio acaba encerrando o contrato do Fabrício, a gente te traz agora os detalhes disso, encerra o contrato do Fabrício, o vínculo dele com o tricolor se encerra e dessa forma o Grêmio mantém 25% do atleta para uma futura venda. A gente te traz agora o valor de mercado atual do Fabrício que é de 250 mil euros, é um valor de mercado que não é tão alto, mas o Grêmio tende a explorar uma valorização do atleta no Levante, ele está indo para o Levante, time da segunda divisão espanhola, com isso ele deve ter chances de ser titular e crescer esse valor de mercado para quem sabe o Grêmio buscar essa porcentagem em uma futura venda. O Grêmio então abre mão de receber um valor de transferências para buscar esse lucro no futuro com essa porcentagem mantida, é algo semelhante ao que o Grêmio fez em outras negociações recentes, é uma negociação, por exemplo, o Bobson acabou saindo dessa maneira, o Lincoln, o Hildo, o Grêmio conseguiu lucrar dessa maneira, o Bobson foi para o Santa Clara de Portugal, o Lincoln também foi para o Santa Clara de Portugal, com o Lincoln o Grêmio já lucrou com esses dois, o Grêmio ainda busca esse lucro e agora tem no Fabrício mais um jogador que está nesse modelo de negócio, modelo de negócio adotado então frequentemente pelo Grêmio, a gente quer saber aqui nos comentários a sua opinião, você acha que o Fabrício, essa saída dele é positiva para o Grêmio? Não é positiva para o Grêmio? Deveria ter chances visto que o Grêmio vai precisar reformular o ataque para a próxima temporada ou a saída? Até de acordo com a vontade do atleta de ir para a Europa é uma boa para ambas as partes, a gente quer saber a sua opinião aqui e é lógico, a gente te convida a se inscrever no canal, deixar nos comentários a sua opinião, também baixar o aplicativo do Portal do Grêmio, nele você tem na palma da sua mão tudo o que você precisa saber sobre o Imortal Tricolor, a gente te convida também a fazer as suas apostas esportivas na Bet365 e também dar uma olhada nas camisas no Portal do Grêmio, muito bacanas, vários modelos por lá, eles estão aqui na descrição do vídeo assim como a Bet365. Grande abraço pessoal, fiquem com a gente por aqui, na terça-feira tem Grêmio e Criciúma, Criciúma e Grêmio no Heriberto Rios, às 9 horas a gente está no ar para esse jogo aqui no Portal do Grêmio. Fiquem com a gente então pessoal, um grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Grêmio, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.